Três horas, vinte e oito minutos, zero segundo. O primeiro filme sonoro, The Jazz Single, foi produzido em 1927 pela produtora Warner Bross. Três horas, vinte e oito minutos, vinte e sete segundos. Cinco anos depois do primeiro filme sonoro, nascia a cineasta brasileira Susana Amaral, que começou sua carreira já mãe de nove filhos aos 37 anos. Seu filme mais conhecido é A Hora da Estrela, baseado na obra homônima de Clarice Lispector e ganhador de inúmeros prêmios em festivais nacionais e internacionais. Três horas, vinte e oito minutos, cinquenta e um segundos. Dramática, plástica, pânica cênica, cônica, cúbica, toda arte, os bruxos. Eu amei. Eu canto a arte elástica. Susana, bem-vinda. Muito obrigada. Uma vez vi você recentemente dizendo, quando você fez Hotel Atlântico, a partir do romance do... Nol. Do Nol, do João Gilberto Nol, dizendo que estava muito afim de fazer coisa de tema masculino, de homem. Aí, entre as coisas que rodeiam aqui, tem ali o pornopopeia do Reinaldo Moraes, a mão esquerda do Fausto Wolf, o drible do Sérgio Rodrigues, enfim. Aqui, se você pegar, vira filme. É verdade. E, às vezes, a gente quer isso, entendeu? É pena que seja tão difícil e pouco provável que um desses sonhos realmente seja facilmente filmável. Por quê? Porque é tão difícil, não tem mais Embrafilme, não tem mais nenhum organismo que, de repente, acene com uma promessa, pelo menos que seja em promessa, de realização de algum projeto da gente. É uma pena, isso é o lamento profundamente, que hoje, no Brasil, o cinema está sendo posto à margem. É incrível isso, né? É incrível. É incrível porque não dá chance, não tem porta. Não tem porta nenhuma que esteja ou aberta, ou semi-aberta, ou aberta num cantinho desse tamanhinho que, se você cavocar ali, você talvez consiga verba para poder fazer um filme. É, olha, a gente quase que morre por inanição. Acho que eu sou uma das poucas que ainda tenho programado uma possível filmagem. O que você vai filmar? Eu vou filmar o Caso Morel, do Rubem Fonseca. Que maravilha. Está vendo? Saiu! Saiu! É mais uma semente literária gerando um filme. Graças a Deus. Mas aí, é o mais difícil de fazer o filme, então, Suzana, é isso, é a... É? A grana. A grana. A grana. É a grana. A grana. Você vê que eu vejo... Porque ideias nós temos muitas, eu tenho muitas ideias, tenho muita vontade de fazer filmes, projetos. Eu, que eu sou muito batalhadora e eu vou até o fim, entendeu? E eu estou com um projeto para começar a filmar. Inclusive, já tive patrocínios que estão... Um terço já está dado, entendeu? A gente pode dizer que um cineasta tem, assim, quando você vai fazer, digamos, a biografia de um cineasta, tem os filmes que ele fez e os filmes que ele sonhou e não deixaram ele fazer. É, exatamente. E não nos deixaram fazer. Não é isso? É. É verdade, é isso. Então, você, ao lado dos filmes incríveis que você fez, da Hora da Estrela, do Atlético, dos seus filmes, tem os filmes incríveis que você poderia ter feito. Muitos. Um por ano, podia contar. Projetos não me faltam. Faltam agora é saco que eu não tenho, entendeu? De ficar esperando, esperando, esperando por um bonde, por um trem que não existe e é um trem fantasma. A gente perdeu um filme por ano de Suzana Amaral. E outra coisa, com roteiros prontos. Com roteiros prontos. Com roteiros prontos. Eu quero que esse depoimento deixe tudo isso muito claro. Essa quantidade de filmes, não é? Que amortaram. Dos abortos de um cineasta. Suzana, então vamos fazer do filme, falar um pouquinho do filme que você está em vias de fazer, não é? O caso Morel do... Do Rubem Fonseca. Do Rubem, do Zé Rubem Fonseca. Da adaptação minha e da Patrícia Mello. Ah, e da Patrícia? É. Ah, Patrícia discípula de Zé Rubem. É, do Rubem Fonseca. É, do Zé Rubem, Zé. É, é, ótimo. Eu já fiz uma peça da Patrícia. Ah, é? Fez, duas. Fiz uma peça da Patrícia com a Andrica Moraes e a outra com Fernandinha Torres e Débora Bloch. O livro é pra você uma inspiração, o seu grau de fidelidade. Ao espírito do livro, porque eu procuro aprender a essência, o espírito da obra, através da minha visão, é uma transmutação, que eu chamo isso. É uma transmutação do livro, é o que eu faço pra transformar isso num filme. Então, sou eu incorporada no espírito do livro e que dou à luz esse resultado ímpar que é cada filme novo que eu faço. É um todo, da história do livro, da história da obra, mais a história da minha imaginação referente ao livro que eu estou querendo trabalhar. É, e a gente vê o tipo de fidelidade ao espírito, por exemplo, desde a hora da estrela. É. A gente se sente como se a Clarice fosse um cineasta, que ela não era. Ou seja, ela, você disse assim, você se... Ela ressuscita. Você ressuscita, exatamente. Ela ressuscita em você. Ela ressuscita em mim. Ela ressuscita em você, que conhece essa outra linguagem, que não é a dela, que conhece a câmera, a imagem, a relação com os atores, né? E aí isso aparece no seu filme, mesmo que certos episódios... Que a história não seja 100% fiel. Porque ela é transmutada de, vamos dizer, de Clarice ou de Nol ou quem seja, entendeu? Essa história é transmutada através de mim pro cinema. É a sua reinvenção. É a minha reinvenção. Eu me apodero da literatura para transformar isso numa obra cinematográfica. Você tem uma formação que inclui, por exemplo, você fez uma pós-graduação nos Estados Unidos. Isso. Eu sei que você gosta de cinema alemão. Muito. Então você tem essa formação, digamos, com essas referências internacionais, perfeccionistas, e tem, por outro lado, isso se traduz numa imensa brasilidade da sua criação, porque é baseada em temas nacionais. Porque eu sou fiel... Cinema é realidade. E eu sou fiel à minha realidade, entendeu? Eu sou fruto dessa realidade e eu acho que a verdade só é verdade quando ela é encarada de uma maneira séria e condizente com a realidade. Eu me ultrapasso. Procuro ser mais do que eu sou, entendeu? E é contribuir da maneira mais fiel possível a essa realidade escondida, que eu sou obrigada a retratar e a reencontrar, entendeu? Nesse caminho que eu faço de fazer o roteiro e transformar tudo isso em imagem. Você começou a fazer cinema depois de ter uma família, muitos filhos e tal? Não dava muito tempo, né? É? Não, mas mesmo assim eu brigava bastante. Eu fui para os Estados Unidos uma vez, fiquei lá quatro anos e deixei todo mundo aqui. Todo mundo eram quantos? Quantos? É. Esse todo mundo que você deixou aqui? Nove. Nove filhos? Todo mundo achava que eu era ó. Você já alimentava essa loucura desde antes? Ah, chegou uma hora o meu ex-marido disse assim, você decide ou eu ou o cinema. Eu decidi. Antes de você fazer essa decisão radical, você fazia um pouco, você já estava ligada ao cinema. Eu fazia cinema, fazia a casa, fazia cinema, fazia os filhos. Você também fez TV. Fiz, trabalhei 15 anos quase na cultura. Na TV Cultura. É, fiz muitos programas, fiz uns 50 programas de uma forma assim, contando tudo, né? Mas era um documentário? Documentários? É, eram documentários, eram trabalhos especiais, eram filmes também, que às vezes a televisão cultura precisava fazer algum filme ou outro, aí me chamavam, eu fazia. Mas curtas? Curtas, médias, propaganda, o que fosse. É? Eu queria era filmar. Na hora da estrela tem umas coisas que eu acho que ficava vendo ali umas coisas de tempo, porque a tecnologia mudou muito, claro, no cinema e tal. Mas até por fora, eu me lembro, por exemplo, que tem uma coisa básica na hora da estrela, que é aquela voz da rádio relógio, né? Que fica o tempo inteiro, que aquilo era tão forte. Hoje em dia, quer dizer, até relógio está ficando velho, porque hoje o telefone é relógio. Quem usa relógio de pulso... É, naquela época já era velho, né? Já era velho. Já era velho. O rádio relógio já começou a ficar velho. É, já começou a ficar velho. Porque ali já tinha metrô. É. Mas metrô era um encantamento para uma galera. E não tem horário, né? Gira à vontade. É, é. Então, o próprio cinema, eu fico vendo agora isso no cinema, é um filme que você fez anterior a tudo isso, essa coisa como se faz hoje, que tem uma tecnologia de montagem por computador e tal, ali ainda era cortando uma moviola. Exatamente. E eu sempre procurei, mesmo no meu último longa-metragem, eu procurei fazer na moviola. É? E não consegui porque eu não achei montador. Não existe mais. Não existia mais a profissão. Não existia uma pessoa que soubesse mexer na moviola. Por isso eu não pude fazer. Eu tive que transformar todo o material para digital, para poder trabalhar junto com o montador de digital. E foi na mesma ocasião que eu soube que o Scorsese também estava procurando montadores para fazerem montagem na moviola também. E também acho que ele não conseguiu. Ele também não conseguiu. É muito diferente você fazer uma montagem em vídeo e fazer uma montagem na moviola. Porque a moviola tem um tempo mais lento que o vídeo. Entendeu? Então dá tempo para você pensar e considerar as imagens, pensar, visualizar e escolher. Entendeu? As opções são mais fáceis e mais legíveis mentalmente e visualmente quando elas são feitas na moviola e não no vídeo. Entendeu? Não é saudosismo, é talvez hábito, mas é um hábito muito saudável esse da gente trabalhar em moviola. Você sabe que eu... Mas agora já é saudades, né? É, já é saudades. Não existe mais. Não existe mais. Você não encontrou nem o Scorsese. Não, nem o Scorsese também não encontrou. O Scorsese um dia podia ligar para você e dizer, ei, Suzana, achou um, porque se você achou, manda ele para mim. Me manda esse. Ou então você ligar para o Scorsese e dizer assim, tem alguém aí? Estamos aqui cantando. Então se Suzana Amaral e Martins Scorsese procuram... Procuram um montador. Um montador de moviola. Um montador. É. Não é um saudosismo. É uma necessidade, sabe, de uma coisa depois da outra. Porque o que é? O fotograma, se você pegar aqui, você vê, tem, por exemplo, o cavalo correndo. O cavalo correndo, a pata está aqui. No outro, a pata já está um pouquinho mais para cá. O outro já está mais para cá. São 24 quadros por segundo. O que é o cinema? É a verdade em 24 quadros por segundo. Entendeu? Então esses 24 quadros por segundo que formam o todo de uma obra cinematográfica é o que se perdeu. Entendeu? Então agora é digital, é digital, é rápido, não tem 24 quadros. Tem 24 quadros, mas não tem. Esse quadro está... É uma nebulosa. Uma nebulosa. É uma nebulosa, é um registro. É. O pata do cavalo você não vê. Não. Não tem... É um registro fantasma. Eu me lembro agora, você falou isso, das imagens do cavalo nas cenas finais do Hora da Estrela. É verdade. Quando aquele personagem que ali está a Fernanda Montenegro falando que vai aparecer um cara assim, um príncipe encantado, aí começa a aparecer aquele cavalo com aquele rapaz... Exatamente. Não é? Então eu estou imaginando você cortando... O loirinho, é. Você cortando, vendo ali... É. É. Foi o fim, né? É. Era o final. Era o final. Até parece um sonho, né? Parece que não existe mais o cinema. Não existe mais o cinema. Existe, mas não existe. Entendeu? Que não existe cinema mais. Agora é imagem, é vídeo. Sabe? O cinema... A mágica do cinema se esvaiu. Mas, de qualquer jeito, tem um espírito, tem uma linguagem, uma coisa que é isso que... É, é uma linguagem dopo, depois do cinema. Entendi. Agora é um... As imagens ditas como cinema, elas são posteriores ao cinema propriamente dito. É um pós-cinema. É, é um pós-cinema. Temos que interromper o programa. Os marcianos infatem a terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Falta o programa. A gente chegou hoje num momento em que o cinema existe, mas ao mesmo tempo não existe. Porque o processo do fazer cinematográfico é o que fazia os filmes antigos, entre aspas. Entendeu? Existe hoje o registro cinematográfico feito em vídeo e que nós tratamos como cinema, mas não é o cinema. Entendeu? É o... Pós-cinema. É o pós-cinema. É o pós-cinema. A gente já pode pensar em fazer a filosofia do pós-cinema, que é o que se vê hoje na televisão. Entendi. Entendeu? Engraçado porque tem. Porque se você pegar, por exemplo, um filme da Greta Garbo, por exemplo, e analisar, por exemplo, de Nótica. Então, qualquer outro filme, a Batalha de Waterloo, da Vivian Lee, entendeu? E você pegar esses cinemas, esses foram os últimos filmes de um todo cinematográfico que valorizava o cinema. Cinema. Quinema. Entendeu? Hoje, esse quinema se transmutou e virou um vídeo. Um vídeo digital. E esse vídeo digital tem um processo de um fazer que limita e modifica e altera e deturpa o que era o cinema. Só a gente que faz é que sabe e sente, porque eu fui uma das últimas pessoas que trabalharam em cinema com o K na frente. Em cinema. É a história de uma arte. Por exemplo, digamos que a gente pode considerar o cinema mudo como pré-cinema. Pré-cinema, exatamente. Depois desse período que vai do filme até o digital, o cinema. É o cinema. Depois é o pós-cinema. Depois é o pós-cinema. É exatamente isso. É uma filosofia do fazer cinematográfico. Exatamente. Eu não posso chamar cinematográfico porque não é mais cinematográfico. Entendeu? É um... Sei lá. É o que é. Eu sempre digo assim, eu digo que eu morri, tenho que pôr uma minha lápida assim. Ela deveria ter morrido. É uma frase do Shakespeare. Em inglês é... Ela deveria ter morrido no dia depois. Ele comentava isso. Mas esse é o cinema, né? Que você... Porque você continuou. Ah, vou continuar até eu morrer. É. O cinema passou após o cinema e você vai junto. Ah, eu vou junto. É, você vai junto. Você é moraníssimo. Agora eu vou até o fim. É. Eu sempre dizia assim, eu vou morrer no set. Como é a sua relação com os atores? Aliás, é outra coisa também, assim como as moviolas e os montadores. Hoje, tem uma coisa que não tinha no cinema, que são os... Como é que eles chamam? Os coaches. Os que treinam atores. Você faz isso? Você mesmo trabalha com seus atores ou você tem uma pessoa... Não, eu não delego isso para ninguém. Para ninguém. Para ninguém. Isso aí é só... É o maior ciúmes que eu tenho. Ninguém pode nem falar com os atores no set. Nem falar. Eu falo, olha, quando começa eu já chamo a equipe e digo assim, olha, os atores eu não quero vocês conversando com os atores. Os atores aqui são a porcelana do set. Entendeu? Eu não quero ninguém conversando, não quero ir perturbando. Deixa eles tranquilos aí, porque eu preciso deles assim. Entendeu? Preservados. Gostei dessa expressão, a porcelana do set. É, são a porcelana do set. Eles precisam ser preservados, ser respeitados, porque a emoção deles é uma coisa que fabrica na hora. Não é decorada. Eles têm que ter o encontro com eles mesmos para poder vomitar a verdade. A tora é comigo. Ninguém bota a mão. Faz parte do seu ofício de diretora. Faz parte do meu ofício. Tem que ser eu, comigo, para dar para eles. Você dá para os seus atores lerem os livros? Você quer que eles leiam os livros? É, só os livros. Eu não dou roteiro. Ah, é? Eu não dou roteiro para todos. Você dá os livros. Porque eu dou, por isso que eu adapto, eu faço filmes só a partir de obras originais. Porque como eu não dou roteiro para os atores, eles não podem também fazer o filme, né? Se eu chamar você, por exemplo, para fazer o filme, eu não vou dizer para você, faz um filme, como é o filme. Ah, eu tenho que dizer o que é, né? Então, eu digo, eu leio o livro, depois a gente conversa, entendeu? E se você gostar, aí a gente conversa. Então, você, vamos aqui do filme que eu vou fazer com você. Então, você vai me dar o livro, eu vou ler, você vai dizer que personagem você pensa que eu faço. Aí depois a gente faz, aí tem algum momento em que você aí me dá o roteiro, quando a gente entra na fase final? É, mais ou menos, mais ou menos, entendeu? Porque esse ator, eles são tão inseguros, de uma forma geral, que a primeira coisa, se você der um roteiro para eles, a primeira coisa que eles vão fazer é decorar o filme, decorar o texto. O texto. E quando, depois que decora, aí engessa, entendeu? E aí fica imprestável, entendeu? Entendi. Porque aí ele já, ele em vez de viver a situação, ele vai viver as palavras que ele decorou. Você sabe que é, também no teatro, é uma preocupação que tem. Tem atores que representam, quer dizer, querem atuar as palavras, o que não é o caminho. Ingeçam. Ingeçam. Querem dizer as palavras, um jeito de dizer aquilo. Exatamente. Que é horrível. Que não tem verdade. Outros também que querem decorar e querem forçar e representar as emoções, no sentido de dizer, aquele está triste, aquele... Aí vai representar o que ele determina antes, o que está de espírito, o que também é errado. E quando, na verdade, você disse o grande segredo, o que tem que representar é a situação. É a situação. Na situação, a palavra vem como verdade. A verdade entra. Exatamente. A emoção vem como verdade, como consequência. Vem como verdade, exatamente. Vem como consequência. A Hora da Estrela. Você é sempre muito identificado, né? Porque é o filme que é um dos clássicos do cinema brasileiro. É um dos últimos filmes, acho que, do cinema novo, né? Então, todo mundo considera a Hora da Estrela ainda, teoricamente, como estrutura, como roteiro, como, sei lá, como um filme ainda do cinema novo. Eu já me ofereci para ser, estou no seu filme, agora vou me oferecer para ser seu aluno. Esse curso que você dá na FAAP, é um curso regular ou é um curso... Não, é um curso regular. É o curso de comunicação, setor cinema, e eu dou aula de cinema, propriamente dito, entendeu? De produção, engloba todo o fazer cinematográfico dos alunos. Poderia ficar conversando com você aqui a noite inteira. Vamos ficar, vamos ficar, ó. Tem aqui um pandinho para a gente se cobrir, se fizer frio, entendeu? Tem aqui um pandinho, tem um livrinho para a gente ler, La Puta, do Zé Antônio de Souza. Ah, esse aqui, mas acho que é muito bom esse livro. Muito bom, muito bom. Ele é grosso demais. Ele é grosso demais, é profeiro? O meu, eu tinha um professor lá nos Estados Unidos, porque eu fiz a ECA aqui, depois eu fui para lá, né? Eu fiz o curso lá outra vez. Então, ele dizia assim, quando vocês tiverem que adaptar um livro, você procura, pela estante, assim, o mais fininho que tiver. Porque se for grosso e você querer fazer a adaptação de um livro grosso, não vai ficar bom. Então, quando eu fui, queria fazer A Hora da Estrela, eu queria fazer um livro da Clarice. Então, eu fui na biblioteca lá da NYU, Universidade de Nova York, e fui assim, procurando assim, ó. Ver qual era o mais fininho. E era, e parei. Sabe qual era? Qual era? A Hora da Estrela. Tinha a chave, a maçã no escuro, umas outras, tudo grossão, assim. E eu, então, fui andando assim, o mais fininho era A Hora da Estrela. Um livro fino, você coloca a si mesmo lá, entendeu? Você está inteiro lá. Você está inteiro lá, porque você tem espaço para você. E foi o que eu fiz na Hora da Estrela. Na Hora da Estrela, eu me joguei junto comigo na Hora da Estrela. E por isso que eu acho que todo mundo hoje só fala na Hora da Estrela. Quando, por exemplo, eu adoro o Hotel Atlântico. Atlético. Adoro. Para mim, o melhor filme que eu fiz é o Hotel Atlântico. Tem aqui um livro de uma escritora maravilhosa, que é a Angela Gutierrez, O Mundo de Flora. Passa em várias épocas, vem assim, é uma família, entendeu? Ah, mas ela, então, é livro muito caro. É filme muito caro. Muito filme caro. Esse é um filme caro. É. Esse é um filme caro. Aí tem aqui o filme de homem, assim, que você disse, pornopopeia do Reinaldo Moraes. Mas é grosso também, demais. É muito grosso. O cara aí é muito afim de cinema. O cinema é um dos temas do filme. É, mas... Entendeu? E ele fala... É too much. Hã? This is too much. This is too much. É. É muito tomate. É. O João Baldo, uma vez, disse que escreveu Vivo o Povo Brasileiro. É. Porque alguém tinha dito a ele que o escritor que se preza tinha que ter um livro grosso. Então, são aqui duas teorias. A teoria do livro fino, que é a teoria da Suzana Amaral, que é bom para fazer um filme. E a teoria do livro grosso, que é do João Baldo Ribeiro, que é bom. É, porque é o menos é mais. Em cinema, tudo que é menos é mais. É mais, exatamente. E nos gregos também, no clássico. A Grécia também. O menos é mais. O menos é mais. O menos é mais.